Olá gente, tudo bem? A receitinha de hoje vai ser cupim na cerveja preta na panela de pressão. Vamos precisar de azeite e o primeiro passo é deixar a carne selar. Você vai virando ela de todos os lados, todos os lados mesmo. Ela é meia gordinha, meia fininha, então assim você vai virando ela de todos os lados que você conseguir. Gente, essa peça foi a vácuo. Ela tem mais ou menos 1,850 kg. É, 1,8 kg. Quase 2 kg de carne. Então você vai selando bem ela e depois você coloca cebola e alho a gosto. A minha cebola estava pequena, eu coloquei duas cebolas e quatro cabeças de alho. Mas tudo isso é a gosto. Se você quiser colocar mais, se você quiser colocar menos, você pode. A pimenta também, se você quiser pôr a pimenta do reino, essa pimentinha fica super top. E o sal você vai colocando também conforme você vai virando, tá gente? Gente, eu achei que estava filmando a cerveja maravilhosa, eu caí na carne, mas eu não filmei. É a cerveja preta, tá gente? Eu peguei essa Mausier, acho que é assim que fala, Mausieber. E foi assim, vai ficando linda, você vai pondo sal, não precisa de mais tempero, é tudo a gosto. Gente, é uma hora de forno, de pressão. Uma hora, uma hora e desce. E olha isso. Ela encolhe bastante, né gente? Mas o final, pensa numa carne suculenta. Maravilhosa. E é gente, é muito fácil fazer, né? Não tem segredo. Olha isso, gente. Se vocês fizerem, vocês me falam. Já se inscrevam aí no canal. Me conta. Não tem segredo, gente. Pra fazer no almoço de domingo, a família vai amar. Um grande abraço! Tchau, tchau.